O incêndio destruiu uma residência no município de Chopinzinho no final da tarde de ontem. A ocorrência foi registrada na rua Joaquim Nunes de Faria, nos fundos do Colégio Nova Visão, bairro São Cristóvão, em Chopinzinho. A defesa civil foi acionada por volta das 18 horas e iniciou o combate às chamas, mas infelizmente não foi possível evitar a destruição do imóvel, que mede cerca de 50 metros quadrados. Um carro que estava na garagem também ficou danificado. A residência é de propriedade de um senhor de 77 anos. Segundo ele, o fogo se originou a partir de um problema na válvula de um botijão de gás. Ele tentou apagar o fogo e sofreu queimaduras, sendo atendido pelo SAMU. O enteado contou que ele mudou para a residência no último domingo e ainda estava organizando a mobília, quando aconteceu o incidente.